Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Presta atenção na quantidade e na variedade de Vectra Sedans que você encontra aqui na CCV Seminovas. E além do mais, olha, multimarcas, tudo com qualidade, com garantia. Afinal de contas, aqui é CCV, né, Reis? Não tem nem falado nada. Sem dúvida, sem dúvida. E olha só esse Vectra Sedan Elite 2.4 2006. Esse carro tem airbag, ABS, bancos em couro e também rodas 17. Por apenas R$ 36.900. É isso mesmo, você ouviu bem? R$ 36.900. E vale a pena lembrar, nós aceitamos sua carta de crédito, aceitamos seu carro usado na troca também. Muito bom. E que tal outra promoção? Esse é 2009, maravilhoso. Isso, esse já é no modelo Elegance 2009 por apenas R$ 43.500. Esse carro também é completo, também tem airbag e também tem bancos em couro. Show, é pra você vir e levar. Olha, pode fazer o test drive se quiser pra experimentar? Pode, com certeza. Vale lembrar também que financemos em 60 vezes a entrada. Show de bola. BR-116. Trevo do Tarumã. Telefone. 3360-7000. Essa é a CCV te esperando.